A população pode ajudar a regulamentar a chamada neutralidade da rede prevista no marco civil da internet. Essa neutralidade determina que todos sejam tratados do mesmo modo, sem limitações na hora de navegar. Saiba como participar da consulta pública da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, na reportagem de Leonardo Meira. Música Já imaginou se o custo para usar a internet mudasse de acordo com o serviço acessado? Nesse caso, quem tivesse mais dinheiro teria uma internet melhor, e quem contasse com menos recursos teria um serviço com menos qualidade. Eu uso tudo em e-mail, em casa, no celular, tenho um plano bom também, fico o dia inteiro conectado. É, porque não tem que ter restrição, né? Cada um, ainda mais cada um paga seu plano, nem me dá de expressão, né? Se cobrasse mais caro, ficaria bem mais difícil e pouca gente teria acesso à internet, né? É para evitar situações como essa que o marco civil da internet, aprovado no ano passado, e que regulamenta o uso da rede mundial de computadores aqui no país, prevê a neutralidade da rede. A neutralidade da rede determina que todos sejam tratados com igualdade e sem limitações na hora de navegar. Isso significa que as operadoras não podem criar planos diferenciados, tornando o acesso a determinados serviços, como redes sociais e vídeos, por exemplo, mais rápido para quem pagar pacotes mais caros. A rede elétrica não faz distinção entre o uso de geladeira, micro-ondas e televisor, mas atende a todos os aparelhos sem discriminação. A ideia é garantir que a navegação na internet funcione da mesma forma. A regra da neutralidade ainda precisa ser regulamentada. Para isso, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, promove uma consulta pública para definir as exceções a essa regra. São exceções técnicas que assegurem a qualidade e a prestação adequada dos serviços e o tratamento dos serviços de emergência. Ou seja, uma comunicação para um serviço de emergência, uma comunicação para polícia, bombeiro e outras situações, elas podem ser feitas, uma discriminação, um tratamento prioritário desse tipo de comunicação. E as questões técnicas, basicamente, para discutir questões que sejam necessárias para o bom funcionamento não só dos serviços, mas das aplicações na internet. A consulta pública abrange seis temas, desde prestação adequada de serviços e aplicações, passando por modelos de negócio e bloqueio de conteúdo a pedido do usuário, por exemplo. Uma das formas mais fáceis de contribuir é acessar o sistema interativo de acompanhamento de consulta pública da Anatel. O usuário deve clicar em fazer uma contribuição ou visualizar o texto de uma consulta. No próximo passo, selecionar visualizar consultas de andamento. Depois, listagem de consultas públicas. E, por fim, consulta pública número oito. No item contribuir, basta acessar o sistema com um cadastro já existente ou criar um novo registro. Essa pesquisadora defende que a restrição no acesso à internet prejudicaria tanto o usuário quanto as empresas que desenvolvem serviços e aplicativos para a rede. Eu não vou ter mais o pequeno empreendedor individual que vai ter acesso à internet como um todo e, a partir dali, ela vai conseguir desenvolver um aplicativo diferente de texto, por exemplo, porque ela vai ter que pagar muito mais para poder conseguir desenvolver o seu serviço. As contribuições para a consulta podem ser feitas até o dia 4 de maio. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela.